Se você voltar pra mim Juro para sempre ser alguém E brincar no carnaval Viver uma fantasia real Sou um triste terror mal amado Mas te espalha desacompanhado O fã no salão a cantar Colombina, seja minha Minha menina, solquinha Bailarina, mandarina da China Quero ser seu rei Um rei longo, sem nome, sem nome Abram balas Amor Minha vida sem você É uma canção de amor Tão triste O meu bem que é no aqui É uma canção de amor Desde mim no folião Infeliz Sou um triste terror mal amado Sou um triste terror mal amado Mas te espalha desacompanhado Com o fã no salão Com o fã no salão a cantar É, 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 é Com o fã no salão a cantar Com o fã no salão a cantar Abram balas Com o fã no salão a cantar